Próxima atividade. Vamos para a próxima atividade. Tudo bem? Vou explicar para vocês. A Rita vai explicar. Encontro de vogais. Junte as vogais, forme palavras e escreva a paz. Presta atenção. Vocês vão escrever o que vocês vão fazer com letrinha de mão. Francisco? Francisco? Cadê você? Você saiu da tela. Vamos prestar atenção. Francisco? Oi? Daqui a pouquinho você vai sair. Então, deixa eu passar essa explicação para você. Tá bom? Oi? Posso não ir? Vai. Fizeram o nome e a data? Já acabei. Já acabei. Ok. Acabei. Acabei. Tudo bem. Eu já terminei toda a data. Muito bem. Muito bem. Já fiz. Tia, já fiz. Tia, já fiz o dever. Muito bem. Já fiz. Vou explicar o dever ainda. Vamos. Tia, já fiz. 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 Como que fica A mais U? Tia, já fiz. 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 Eu vou explicar tudo. Depois, a do lado. Aí depois vocês fazem. Deixa eu te explicar. A do lado. A mais I, como que ficou? Pode ser I. A. A. Muito bem. Aí vocês vão escrever com letrinha de mão, hein, galera? É letrinha de mão. Obrigada. A. I. Muito bem. E a de baixo? A que está embaixo do ao. Quem é? Quem é mais duro? Quem é mais duro? Repete. Eu. Muito bem. De mãozinhas dadas. Letrinha de mão. A gente não vai usar mais duro aqui, não. Eu. E a próxima? Não, aí está que ela vai comigo. E a próxima? Samuel, você está fazendo, Samuel? E a próxima? E a próxima? E a próxima? E a próxima? Ô, mais I. Como é que fica? Ô, mais I. Oi. 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 Muito bem. Agora vocês podem fazer a tarefinha. E pintar todas. Pode pintar, menininha? Tudo. Menos hidrocor. Tá. Que eu já acabei. Pode pintar. Pode pintar a folhinha. Tudo bem, vamos pintar a folha. Vamos pintar a folha. Tia? Oi? É pintura livre? Pintura da folhinha que você fez. Ah, para pintar a bonequinha? É isso, a atividade que você está fazendo. Tchau. 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 Você quer? Tem um monte de sacola aqui. A sacola grande? Ah, eu dei. Dei. Não, eu pensei que você quisesse bolsa para emprestar. Fica certo. Eu queria a minha bolsa preta. É, tia, pega para mim. Por quê? Por quê, tia? Eu preciso de um circo. Agora fala para a tia. Quais são as famílias que vocês estão pintando? A primeira. Qual foi a primeira? Muito bem, galera linda. A segunda, que está ao lado. Nossa, que espetáculo. A que está embaixo do ao. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Prontinho. Muito bem. E a que está ao lado? Qual é? O que está ao lado? Oi. 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 Muito bem. Vocês estão de parabéns. Muito bem. Então, acabaram? Vocês acabaram? Eu ainda não, tia. Eu ainda não, tia. Mais um pouquinho, tá? O que está, por favor? E o lápis? E o lápis? Tia, pode o lápis? Pode. A borracha é morda. E o lápis é amarelo. E o lápis? Vamos. Tia, acabei. Ok. Tia, acabei. Ok. Acabei. Parabéns, mostra pra tia. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Olha, meu, tia. Que lindo. Amém. Amei, das duas, de Lorena Vitória. Estou vendo também de Lara Passos, Lara Fernanda, Maria Eduarda. Muito bem. Agora, do Luiz Miguel. Que lindo. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês. Não é isso? Quando acabar a aulinha aqui, eu vou começar a preparar a salinha, arrumar pra ficar bonita. Bem linda. Bem linda. Tia. Oi. Oi. Eu vou ter que ir agora que eu vou sair. Tá bom, Francisco. Já foi dado tudo, tá bom? Pode ir. Depois eu passo pra sua mãe, que eu vou entrar em uma aulinha de artes, mas depois eu passo pra ela, que ela sabe até fazer com vocês. Tá. Tchau. Tchau. Fica com Deus, Francisco. Até amanhã. Amanhã na escola. Lembra de trazer as folhas que você já fez, tá? E as folhas que você ainda vai fazer. Separadinha, tá bom? Tá. Beijinho. Tchau, Francisco. Tchau. Meus amores. Ótimo. Não, não acabou, não. Francisco que tem que sair, tá? Francisco que tem que sair. Nossa aula ainda continua. Vocês agora vão guardar tudo e pegar uma folhinha branca. Pode guardar tudo. Organiza bem o material pra trazer amanhã. As folhinhas com o nome. Senão não tem como eu não saber. Tudo bem guardadinho. Não esqueça de colocar nome nas folhas. E vamos pegar uma folha branca. Podem pegar uma folhinha branca. Quem não tiver pode ser de caderninho. Já peguei. Olha, já peguei. Tia, peguei. A tia Rita, quando fala branca, pode ser amarela, azul. Acho que vocês estiverem em casa. Tia. Sim, eu tô aguardando todo mundo, tá bom? Vamos lá na alto? Tia. Oi, amor. Eu quero fazer xixi. Pode ir. Turma bem bonita. Amanhã todo mundo bacana. Quem for ficar em casa vai ver tia Rita também. Vai fazer as mesmas atividades, tá bom? Todos pegaram a folha? Vou só aguardar a Lara Fernanda voltar. É uma atividadezinha de artes muito tranquila, que eu acho até que vocês sabem fazer. Os pais sabem. Nós aprendemos as vogais, não é? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Voltei. Muito bem, ela voltou. Então, vamos começar. Peguem uma folha. Peguem uma folha. Isso. Peguem uma folhinha. Pode ser que tenha em casa, tá? A cor que quiser. Tá acabado. Peguem uma folhinha. Quem quer vir aqui? Vou arrumar agora. Assim, colocar algumas coisas. Amanhã eu trago mais. Depois eu vou fazer mais. Isso. Vamos pegar uma folhinha. Olha aqui pra tia Rita. Eu posso usar essa folhinha deste tamanho. Como eu posso usar a metade? Então, eu vou usar a metade. O que é que eu vou fazer? Usando a metade? Eu vou dobrar. E vou dividir minha folha. Quem está com uma folha menor, não precisa dividir. Tá? Eu vou dividir a folha. Vou cortar, né? E vou dividir minha folha. Quem está com folha pequena, não precisa dividir. Até mesmo, quem quiser fazer com a folha grande, tudo bem. Depois vocês vão fazer vários. Isso. Agora, eu vou pegar essa folha e vou dobrar assim. Ela é de pé. se quiser fazer grande, pode fazer. Eu acho que, Lara, Lara, dobrar a folha assim. Você já separou sua folha? Abra assim pra eu ver. Ah, ok, ok. Dobrar assim. Vocês estão me vendo? Dobrou? Muito bem. Agora, vocês vão colocar assim. Ó, em pé. Desse jeitinho. Mas a parte que abre, fica em cima. Porque agora, a gente vai dobrar a pontinha. Vocês já vão adivinhar o que a gente vai fazer. É muito fácil. Vou dobrar essa pontinha. Tudo bem? Dobrei a pontinha. E vou dobrar a outra pra trás também. Dobrei as duas. Ó. Dobrei aqui e dobrei aqui. Eu não consegui fazer. É porque você tá dobrando em pé, assim. Isso. Agora, dobra aqui, ó. Olha. Dobra aqui, ó. Dobrou? Ela fica igual uma casinha, ó. Dobra assim, igual a casinha. Dobra assim, igual a casinha. Dobrou igual a casinha. Isso. Agora, dobra mais um pedacinho. Pega a pontinha. Dobra mais um pouquinho. Aqui. E aqui, ó. Vou mostrar. Dobra mais um pouquinho essa casinha. Vai ficar igual um engrejinho. Isso. Dobra mais um pouquinho. Isso. Agora, desvira, galera. O que que é? Um avião de papel. Parece o quê? Um aviãozinho de papel. Um aviãozinho de papel. Um aviãozinho de papel. Um aviãozinho de papel. Nesse aviãozinho aqui. Nesse aviãozinho aqui. Nós vamos voar. Nós vamos voar no mundo da imaginação. Nós vamos lá para o mundo das letras e das palavras. Nós vamos descobrir. Nós vamos fazer uma viagem. Uma viagem ao mundo das letras. Vocês podem... Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui. Tanto pode fazer o aviãozinho, as janelinhas. E do outro lado pode escrever as vogachas que vocês aprenderam. Podem fazer. Depois mostra para a tia. Pode pintar, fazer janelinha aqui. Pode fazer as vogachas em cima. Vai lá. Prepara ele. Prepara e me chama. Carita. Oi. O avião de papel voa de verdade? Nós vamos voar. Ah, mas se eu jogar meu avião? Se eu jogar, ele vai. Não igual o avião que vai lá no céu, não é isso? Mas aqui nós vamos usar a imaginação. Nós vamos fazer de conta que nós vamos voar nesse avião para o mundo das letras. Depois, vocês podem jogar o avião, jogar não, empurrar o seu avião assim, fazer uma força para trás e vai para frente. Aí o avião vai voar. Aí vocês vão dizer onde... Agora não. Depois. Primeiro vocês vão arrumar. Está bem lindo esse avião de vocês aí. Bem bonito. Tudo bem caprichado. Tinha, o que tem que fazer as vogachas no bar? No avião. No avião. No avião. Para colorir. Para ficar bonito e para saber que é um avião que não vai nos levar a viajar no mundo das letras. Tinha, olha o que aconteceu com o meu avião. Oi? Está lindo. Só dobrar para o ladinho agora. Está vendo? Lembra o que a Tia Rita diz? Que cada um tem o seu jeitinho? A Tia Rita diz isso. Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Ninguém é igual. Vamos caprichar. Bem lindo. Porque vocês estão de parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês. Muito. Vamos caprichar. Bem bacana. E o outro mais. Eles estão de parabéns. 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 Olha, a Lara já caprichou dela. Daqui eu estou vendo. Daqui eu estou vendo. Maria Eduarda também está fazendo dela. Por mim é linda. Por mim é muito caprichosa. que a gente está terminando. Tia, terminei. Nossa, ele fez. Bota aqui. Olha o dele. Mostra para a tia. Vamos tirar foto. Daqui a pouco nós vamos tirar foto. Daqui a pouco. Espera que tenha amigos fazendo ainda. Tudo bem? Ainda tem amigo fazendo. Ainda tem amigo fazendo. Tia. Oi. Fala, Tia. Dois aviões. Oi. Aqui, olha. Que lindo. Eles estão de parabéns. Muito bem. Quase. Acabou. Acabou. Eles estão de parabéns. A galerinha está de parabéns. Galerinha linda. A galera é muito linda. É a galerinha da Tia Rita. É a galerinha da Tia Rita. Acabei a Tia Rita. Foi. Olha. Que lindo. Estou vendo o do Miguel. Parabéns. Essa galera está para lá. Está para lá de especial. E a galera bacana. Galerinha esperta. Mas não estou eu. Não estou eu. Oi. Mas voltou eu. A galera vitória já fez. Maria Eduarda também. Que show. Show. Está show. Muito bem. Eles estão de parabéns. Eu terminei. Terminou? Já vi que terminou. Muito bem. Eles estão de parabéns. A galerinha aí está muito bem. Na atividade. Estão caprichando. Estão caprichando. Ok. Daqui a pouco vocês vão mostrar para a Tia. Amanhã, o nosso horário é até cinco horas, hein, galera? Amanhã. Hoje, ainda até as três e meia. Agora, amanhã, a gente inicia até as cinco. Até online, tá? Quem está em casa. Vamos. Parabéns. Deixa eu ver o avião de vocês. Vocês já acabaram? O avião... Tia Rita, só vou fazer o meu nome rapidinho. Ah, eu espero. Eu espero. Espera aí, gente. Tem amiguinha ainda que vai terminar. A galera espera. Essa turminha é muito linda, sabe? Aqui, Tia, acabei. Oi? Que legal. Muito bem. Muito bem. Estão de parabéns. Meus amores, pode mostrar para a tia. Quem já fez, mostra para a tia. E vamos tirar uma foto? Terminei. Então, mostra para a tia tirar uma foto de vocês. Espera aí. A foto tem amiguinha terminada. Tem amiguinha terminando. Todo mundo? Posso tirar a foto? Rápido. Posso? Fala, galera. Sim? Sim. Estou indo. Oi? Já vou. Estou fazendo um lápis aqui. Olha o meu lápis. Estou fazendo um lápis. Vamos lá. Tirar a foto. Espera aí. Vou falar já, hein? Um. Ué, cadê? Cadê? Ento? Está faltando uma galerinha aqui. Gente, caô, saiu, não apareceu mais hoje, né? Um, dois, três, e já. Parabéns. Muito bem. Amei. Amei o trabalho de vocês. Nós aprendemos hoje as letrinhas. Então, oi. Pode falar? Pode falar? Pode. Já está terminando a nossa aulinha. Vamos para o nosso recadinho de hoje. Vocês amanhã, não esqueçam. Traz a merendinha. Outra coisa. Lembrando vocês das tarefinhas que vocês têm que trazer. A tarefinha que já fez. Trazer separadinha das que vocês ainda vão fazer. Tá bom? Trazer separadinha das que vocês vão fazer. Isso é muito importante. Para poder, Tia Rita, separar aqui também. Tá? Para poder fazer junto com vocês. E corrigir. Eu vou corrigir. Né? Aproveitar o feriado da semana que vem. A gente vai corrigir tudo. De vocês que já fizemos. Nessa semana. Por isso que vocês têm que estar com o nome. A folhinha de vocês que vem. Acho que vocês já fizeram. A que vão fazer não precisa. Porque vocês vão fazer na hora aqui com a Tia Rita. Na aulinha. Tá bom? Tá. Deixa eu lembrar de outro recadinho. Ah, o material de vocês. Tia Rita quer ter nome. Nome no lápis. Trazer a garrafinha com água. Máscara. Máscara. Vamos agora já pensar no seguinte. Ninguém pode ficar sem máscara. Aqui, ó. Tia Rita hoje. Por ter mais gente entrando aqui na salinha. Que eles estão arrumando. A Tia Rita está de máscara o dia inteiro. E é assim que a gente vai ficar. A gente só vai tirar nossa máscara. A gente só vai tirar nossa máscara quando a gente for lanchar. Não é isso? Aí sim. Aí que vai tirar a máscara. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa com a Tia Rita hoje? Quer perguntar para a Tia? Sim. Fala, pergunta. Então, eu estou saudade com a escola. Eu também. Oi, Nouveia. E eu também. Eu estou saudade da escola. É, saudade. Saudade de Zanin. Vocês sabem. Vocês já sabem que não pode abraçar, não é? Uhum. A Tia Rita gosta muito de gaber. Mas a Tia Rita sabe que não pode. Sabe que a gente não pode, né? Abraçar. A gente não pode. Então. Galera, galera. Faz o álcool. Qualquer dúvida, pode perguntar a Tia Rita, tá? Pode mandar um comentário. Tudo bem, galera? Oi, amor. Pode falar. Amanhã eu não vou ir à escola. Amanhã você vai ficar online, não é isso? Amanhã você não vai estar. E eu vou se te saudar. É, gente. É a Lara Passos. Oi? É a mãe da Lara Passos. É aquilo que a gente combinou. De postar as atividades. Sim. No grupo. Pode deixar. A partir de amanhã, né? Pode deixar. Amanhã eu estou com a médica de manhã. Ah, ok. Tá bom. Bom, beijo para vocês. Até amanhã, galera. A galerinha que vem para a escola. Até amanhã. Amanhã. Sabe dos cuidados que a gente tem. É, galerinha. Sabe dos cuidados que a gente tem amanhã. Beijinho para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. E aí, tchau. Obrigado.